O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Um grupo de doadores de sangue de Tapes partiu nessa manhã de forma voluntária para ajudar o tapense Carlos Machado, conhecido como Machado do Irga. Segundo informações, ele luta contra um câncer e precisa passar por alguns procedimentos médicos. O grupo de 13 pessoas foi levado pela van da empresa Manutur, que cedeu o transporte de forma voluntária. O motorista da van e um dos promotores da campanha, José Augusto Vandam, conhecido como Guto da Ambulância, disse que os voluntários à doação de sangue apareceram rapidamente. A gente recebeu um chamamento ontem de amigos nossos, dando conta de que o Carlos Alberto Machado, nosso amigo, Machado do Irga mais conhecido, devido a uma doença, havia necessidade de doadores de sangue. E aí, então, a gente sempre faz quando existe esse chamamento, através de uma listagem que a gente tem, e se conseguiu rapidamente, em praticamente meia tarde, regimentar todas as pessoas que eram necessárias para fazer a doação. Todos os voluntários à doação de sangue foram unânimes na importância da campanha. É sempre bom ajudar o próximo, as pessoas precisando. Você é doadora há bastante tempo? Não, é a primeira vez. Primeira vez? É, eu já é a segunda vez. É? E a primeira vez foi difícil ou foi tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo. É? Aham. E também a primeira vez. É? E também pela proximidade, né, que nós somos com padres, eu convivo com eles há muitos anos. Tu é doadora de sangue há bastante tempo? Já doei umas duas vezes. E como é que foi a primeira vez? A primeira vez foi complicada, não conhecia o procedimento, né, mas depois tranquilo. E tu aconselha o pessoal? A fazer? Sim, com certeza. E com o seu filho? Sempre. Você é doadora de sangue há bastante tempo? Não, primeira vez. O que te motivou a fazer a doação? Ajudar o próximo e também pela campanha que foi feita no nosso grupo, né, da Águia Dourada, para que a gente colaborasse. O que te motivou a fazer a doação? Eu acho que ajudar as pessoas, né, de forma... E só que nunca tinha acontecido isso, de alguém vir me pedir, e ontem meu irmão me pediu e eu me senti, me senti vontade de ajudar. Qual é a tua idade? 22. E teus amigos, tem algum que seja doador? Conhece alguém que seja doador? Não. Tu aconselha os teus amigos a participar? Aconselho. Aconselho a participar porque é sempre bom, tanto para ti como para a pessoa que está ajudando o próximo. Aconselho a participar porque é sempre bom, tanto para ti como para a pessoa que está ajudando o próximo.